Senhoras e senhores, olha quem está voltando! Seis meses juntando porra de dinheiro pra comprar um computador, mas sempre que eu consegui o dinheiro, o dólar ia lá e aumentava. Resumindo, tinha que juntar mais dinheiro a cada mês, nunca era suficiente. Fiquei muito tempo sumido, eu sei, mas é no último vídeo que eu fiz há seis meses atrás. Eu expliquei o porquê e realmente foi isso. Estou de volta, pretendo fazer pelo menos... Pelo menos... Escuta só! Pelo menos um vídeo por semana, mas eu pretendo trazer mais. Se inscreve no canal, vamos atingir mil inscritos. E eu estou aqui com o meu amigo, Pilão! Dá um oi aí, Pilão! Oi, tudo bem? Inclusive o Pilão, que só jogava GTA. Ele está aqui começando no League of Legends também. Então vamos que vamos. Não julguem as habilidades desse menino, pois ele vai surpreender vocês, tá bom? E a gente está naquele modo... Eu vou? Oi? Eu vou? Olha, eu não sei, mas é importante que você tente surpreender, tá? Então tá, tá bom, vamos tentar. Nem que seja morrendo, fidando, mas surpreenda. Não precisa ser bom. Não precisa ser surpreenda. Vamos ver quem está atrasando a porra da partida. Capivara 41. Como sempre, né? É uma onigma. Com essas capivaras que atrasam a porra da partida. 64%. Aí, começou. Chega de papo. Pronto. Chega de papo. Vamos lá. Vamos lá. Pilão está de 30, né? É, ué. Eu já vou comprar aqui minhas drogas aqui. Vamos para aí, vamos lá. Vamos para aí para ficar ligadão. Alimento poro. Alimento poro. Aqui estou um. Olha que delícia. Vamos lá. Está ligado, olha. E tem que desvia dos dele. Ah, tá. Agora eu entendi. Está ligado já. Precionei testar. O time deles está chato. Pô, tem uma Sony e uma Soraka lá. Acho que ela não vai perder vida nem me fudendo. Eu acho que eu fiz certo aqui agora, Jesus amado. Eu estou... Mitando já. Desde cedo. Ai, não, não, não. Ai, porra. Me perdeu, não. Oxi. Tem que tomar cuidado com essa prisão aí do Veiga. Oxi, vamo. Eu estou indo. Ai, fiquei sem mana. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vai me matar, vai me matar. Morri. Mas mataram ele, foda-se. Foi tudo planejado. Eu me fiz de isca para ele vir até mim e vocês matarem ele. Ou seja, está empatado, olha. Está um a um. Boa, invocou o Deus Poro. Errei Poro, estou falando deus Poro. Deus Poro. Vai, virando Veiga, virando Veiga. Matei, mas morri. Matei, mas morri. Tem personagem que é mais forte no early game e tem personagem que é mais forte no late game. Matei. Lembra de mim? Ai, consegui dar um dano ali. Às vezes eu sinto pena da internet das pessoas. Por que ele caiu? É, com certeza. Ninguém ia sair da partida logo no começo. Não, tem nem o que sai, filho. Às vezes o cara entra na partida, mas a mãe dele chamou ele para ir no shopping. Filho, vamos lá comprar cueca para tu. A criança diz, ai, tá bom, mãe. Ah, sai daí. Porque a mãe não entende que não dá para pausar jogo online, tá ligado? Ah, pausa aí. Não dá, mãe. É online. Matei o pantheon. Ai, ai, porra, pilão, desculpa. Muito obrigado. Foi sem querer. Foi sem querer. Muito obrigado. Pilão, juro para tudo que é mais sagrado. Eu não. Foi muito instinto, cara. Eu acostumo. A vida me ensinou. Ah. A nunca desistir. É? Verdade. Tá marrendo esse pantheon? Ai, meu Deus do céu. Foi boa. Foi caralho, mano. Mas olha pelo lado do bom. Você comprou item. É, verdade. Tá ligado? Ajudou muito. Eu fiz isso para você não ficar fraco. Eu vi que você estava ficando fraco na partida e você precisava dos itens. Vou spamar na hora certa. Boa. Caralho, caçadinho. E é isso aí, galera. No ritmo de locutor de rádio. Não esquece de se inscrever no canal. Dá o seu like e adicionar os favoritos. É, vídeo novo toda semana agora com o computador. Caralho, o que a Sona fez aqui, mano? Ah, do nada, malucona. Deve ter parado para discutir com a mãe. Ah, me ultou a Sona, mas eu estou mal. Maté. Ah, não. Eu ia falar de um YouTube aqui, mas é melhor não. Não, não fala dele não. Ele já está tendo muito bop. É, é isso daí. Então, né. Eu acho que o pessoal já até sabe quem é. Toma. Caralho. Vai, vai. Merda. Boa. Morri, morri, morri. Morri feio, morri não. Morreu não, rapaz. Deixa eu pegar aqui hoje. Eita. Fica parada mesmo, fica parada mesmo. Fica paradinha. Ah, não. Ah, velho. Mano, olha o dano, olha o dano. Olha lá, morri. Ah, morri. Ah, morri. Não, eu sou muito nuvem, velho. Não, não, relaxa. Porra, tem uma soraca e uma Sona, mano. Aí fica brabo. E a gente está com menos um. Matei, matei. Filha da puta. Porque eu vou te falar, esse malfit aqui, esse, o Marretada, que saiu, é pra tu esse recado aí, Marretada. É. Ele, 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 ele poderia, a ult dele, é, ajuda muito na TF, tá ligado? Aham. Ele joga os caras pra cima. Meu irmão, esse Vega tá... Ai, 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 ai. Foca na torre, gente. Foca na torre, foca na torre, foca na torre, foca na torre, foca na torre. É, mas se minha vida tivesse que ser boa... O problema disso tudo é que não tem como voltar pra base rápido, tem que ir logo. Não, não, não. É, nesse modo não tem como você voltar pra base. Você tem que morrer. Toma, filha da puta. Vou pegar aqui um... Vou roubar um life deles também. Obrigado, Mastro. Achei que você fosse cuzão. Morri. Morri, como sempre. Morri. Eu não matei ninguém ainda. Só dei assistência. Dei cinco assistências, velho. Matei. Não, foi o Cassadinho. Minha vida também tava... Vai pro quadro, vai pro penta. Vai pro penta. Matei. Matei com bola de neve. Matei com poro. Coitado do cara. Foi humilhado agora. Agora a gente leva o inimidor e basicamente é isso. O treinador aí treina a gente pra levar o inimidor. Consequentemente levar as torres e se Deus quiser o GG. Entendi tudo. Ah, o Cassadinho ajudou demais. Caralho. Vambora. Simbora. Vamo simbora. Vambá. Você anda muito revoltado, Marcos. Não, cara. Eu tenho que fazer o vídeo com energia. Sei. Melhor do que ficar paradão, né? Falar tipo, aí galera, isso aí é meu gameplay. Aí eu vou ensinar vocês a usar a skill da Rido Q. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal. Aqui é Juninho Playson. As melhores gameplays estão aqui. Santo pilão. Ah, ah, ah. Morri. Ai, que jogada. Que jogada. Que jogada. Que jogada. É Double X-Bug. Não, tipo, o cara não faz nada e fica animado. Que jogada. É na emoção, tá ligado? Eu sei. Ah, alguém me ajuda aqui, porra, mano. Vai morrer. Já era. Nada, matei. Acabou. Acabou sua vida. Já era. Nada. Acabou. Tô aqui mais vivo que o... Tem tanta gente viva, eu não lembrei de alguém viva, porra. Isso, vem mesmo. Vem mesmo. Vem mesmo. Vem mesmo, Veiga. Vem. Vem mesmo. Vem. Eu tô esperando. Pode vir. Vem mesmo, Veiga. Pode vir. Tô sentindo o que você tá querendo. Pode vir, Veiga. É GG, gente. Olha só. É um GG. Quer dizer, ainda não. Ainda não. Nossa Senhora. Acho que falei cedo demais. Nossa. Falei cedo demais. Como falou? Falei cedo demais. Mas estamos perto da vitória. A vitória já é. A vitória é feia, mas já não. A vitória é 90% garantida. Com menos um. E a gente nem jogou tão bem assim, hein. Eu então? Não, sério. A gente não jogou muito bem, não. Eles deram mole, Vei. Vamos lá. Agora eu estou muito forte. Quadra kill. Boa. É, eu acho que é isso aí. O jogo foi muito bom. Apesar do marretado, aquele mal feito desgraçado ficar afk, a gente agora vai dar o GG. Provavelmente vamos dar o GG. Foi mais um vídeo do canal Pai do Pedro. Foi um vídeo de retorno. Eu espero que vocês tenham gostado. Pilão, manda um abraço aí pra galera. Até qualquer dia, pessoal. Até qualquer dia. É o melhor recado de fim de vez que eu já vi. Um abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Meu canal vai estar na descrição também, né? Ah, é. Gente, pelo amor de Deus. Olha só. Olha como é que é. A fama vai chegando pra pessoa e a gente vai esforçando. Tive um impacto agora. Se inscreve no canal do Pilão. Vou deixar aqui na descrição. O Pilão também faz gameplay. Vai começar a fazer gameplay de Liga Aflagens agora, né? É, eu faço de Minescraft. Minescraft, GTA. Mentira, eu faço de tudo. Todos os jogos que me pediram, eu faço. Então é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado da volta do canal. Prometo agora me dedicar esse 2016 ao canal. Na verdade, eu tô meio extasiado. Porque eu ainda não acredito que eu consegui comprar o computador e tudo mais. Mas é isso aí. Você quer jogar comigo? Me adiciona no Facebook. Tá tudo aqui no canal. Meu Facebook, Twitter. Entra em contato e vamos marcar algum dia pra jogar, tá bom? Valeu. Um abraço, um feliz ano novo adiantado pra vocês. E até a próxima. Fui! Valeu. Ih, caralho, espirrei. E aí, caralho, espirrei. E aí, caralho, espirrei. E aí, caralho, espirrei.